A biologia é uma área de estudo que trabalha principalmente com a vida. Tudo que é vivo, tudo que tem célula, tudo que interage com o meio ambiente é estudado pela biologia. E a biologia é uma área que se preocupa não só sobre a vida atual, mas o passado da vida e o futuro da vida do planeta. Com o enfoque para a licenciatura, nós aprendemos também matérias de educação, que é muito importante para a nossa formação como professores. A gente também pode trabalhar com avaliação de livros didáticos para a preparação disso, também com oficinas em educações infantis. E pode atuar em vários outros segmentos, como indústria, por exemplo, no controle de qualidade, como consultoria para empresas na área ambiental, como laboratorista. Tem várias atividades que o biólogo formado pode atuar. O curso aqui, em particular, da UFSCar Campo Sorocaba, ele tem uma perspectiva ligada tanto à questão de discutir de uma maneira mais interdisciplinar, a questão da conservação, no plano ecológico, como também dentro do plano da educação, ele busca desenvolver e construir um perfil do educador numa perspectiva mais crítica de educação, ou seja, atuar não numa perspectiva de reprodução dos conhecimentos usualmente trabalhados, mas buscar atuar no sentido de ter uma visão crítica de realidade e formar cidadãos dentro dessa perspectiva. Em relação a bolsas e oportunidades de estágio, aqui no curso a gente tem um estágio obrigatório, que todo licenciando faz em escolas, em todas as instituições de ensino que ele queira, tanto particulares quanto privadas. Mas, por um outro lado, a gente conta com professores que contribuem bastante. Então, o licenciando pode atuar tanto em áreas de pesquisa voltadas para a educação, como também voltada para as outras áreas de biologia. O mercado de trabalho para biólogo, ele concorre muito com outras áreas, como engenheiro ambiental, como engenheiro agrônomo, algumas vezes, mas no caso de professor, da licenciatura, ele não tem concorrência, né? E toda escola do ensino fundamental e médio absorve biólogos formados no curso de licenciatura. O projeto pedagógico do curso de licenciatura em ciências biológicas, ele privilegia a formação de um professor pesquisador na área de ciências biológicas. O que significa isso? Significa um professor, um profissional capacitado para atuar como docente, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, mas também desenvolver pesquisas na área de educação. A gente tem no final do nosso curso um trabalho de conclusão de curso, que versa sobre ensino de ciências obrigatoriamente. Então, na fase final do curso, o aluno vai ter que desenvolver um projeto de pesquisa na área de educação. Geralmente, o aluno que entra no curso de biologia, ele ainda tem uma visão, vamos dizer, ainda muito pragmática e muito intuitiva do que significa ser educador na área de ensino de ciências. Entretanto, ao longo do curso, a gente percebe que esse aluno vai construindo uma nova perspectiva do papel do educador e de como esse educador na área de ensino de ciências pode contribuir para uma formação mais ampla e mais, vamos dizer assim, crítica e comunicativa em relação ao papel da área para o exercício concreto da cidadania. Uma questão muito importante do nosso projeto pedagógico é que as disciplinas específicas da área de biologia e as disciplinas voltadas à formação docente, as disciplinas relacionadas à formação do professor, elas são intercaladas ao longo do curso. Isso faz com que haja uma maior interação entre a prática específica, o conhecimento específico das disciplinas de biologia e a prática docente que o aluno vai construindo ao longo da sua formação. Desde criança, eu sempre gostei muito da área de biologia, eu conhecia como ciências, né? E eu também queria ser cientista quando criança, mas também queria ensinar, queria ser professora. Então, aliando essas duas preferências, né? Eu escolhi biologia e licenciatura porque eu tenho a oportunidade de dar aulas, de ser professora em ensino fundamental 2 e médio, mas também tenho a possibilidade de seguir a área acadêmica em uma área também que talvez não seja a área da educação, posso seguir outras áreas também. O que eu mais gosto aqui na licenciatura da UFSCar é essa possibilidade da gente pensar criticamente a nossa profissão e o quanto a gente pode ajudar outras pessoas e ajudar com que elas se percebam dentro da sociedade em que elas estão inseridas. Legenda por Sônia Ruberti